O artesanato brasileiro está difundido em todo o território nacional e ele tem algumas dificuldades. A primeira é a logística, o transporte, porque ele vive da venda do seu artesanato nas feiras locais. Então ele tem a dificuldade em termos de transportar. Isso foi detectado, nos foram pedidos esses caminhões e a presidenta Dilma então os atendeu. São 27 caminhões, um para cada estado e mais esse do Distrito Federal, para atender essa primeira demanda. E outras coisas virão, como não atrapalhar a vida do pequeno artesão com burocracia. A burocracia mata o pequeno e nós temos que livrá-los totalmente da burocracia para que ele possa desenvolver a sua arte. Agora, o senhor estava falando da necessidade de uma criação de políticas públicas nesse sentido? Sim, nós temos que ter uma diretriz nacional, porque o artesanato, como eu já disse, ele está presente em todo o território nacional. Só que cada área tem a sua especificidade, a sua necessidade e nós temos que ter então concebida, fazer um estudo bem aprofundado do que acontece com o artesanato brasileiro, para a gente saber como apoiar e o mais importante, não atrapalhar o trabalho da arte, porque o artista precisa de liberdade por criação. Legenda Adriana Zanotto